Oi galera, olha só, Moscou, o pessoal não tem praia, mas estão tomando um solzinho aqui, tendo um passeio no barco com a Maria. Olá, eu estou falando em russês. Está um dia super bonito aqui em domingo, o último dia aqui em Moscou e estamos aqui apreciando, olha só, e o pessoal tomando um solzinho. Bacana, né?